E sério que cantou, estourou Zé, vai tocar no seu paridão, pressão mundial, bora vídeos com grave E sério que cantou, um menino diferente, vai tocar no seu paridão, o melhor do repertório E hoje é o aniversário dela, e eu já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda tu não chama de meu bem Sobrei, eu lanço a papapora com ela, em cima da minha ela já tá quando eu tá com ela Tô com um bolo, que eu faço um movimento, que eu boto embaixo, eu boto cima, boto dentro O Dente, o Dente, o Dente eu sou louco, eu boto dentro O Dente, o Dente eu sou louco, eu boto dentro O Dente, o Dente eu sou louco, eu boto dentro Planeta Modas, é a loja que me investe, bora José Fagner E hoje é o aniversário dela E eu já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na ronda tu não chama de meu bem O freio lança, papapora com ela Em cima da minha, ela ajuda quando o meu tá com ela Vou como um doze que eu faço um movimento Eu boto embaixo, eu boto cima, eu boto dentro O dente, o dente, o dente eu sou loucão Eu boto dentro, o dente, o dente eu sou loucão Eu boto dentro, o dente, o dente eu sou loucão Eu boto dentro, o dente eu sou loucão Dente, o dente, o dente eu sou loucão O dedo, o dedo, o dedo tudo, o dedo tudo, o dedo tudo. Legenda por Sônia Ruberti